Música O que é do seguro? Acho que não vai comprometer nada não. O chato pro Serginho Chulato, que hoje é o treinador aí, a confirmação da alteração. O chato pro Serginho é que ele já queima uma alteração, né? Ah, o Chulóvio, ele não está em primeiro tempo, é muito cedo, ele diminui suas alternativas se precisar mudar o time ao segundo. Léo, Madson pediu e recebeu. Paulo Henrique, trocando passes do time do Santos com Roberto Brum, revelado pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Uma curiosidade existe no Nacional de Montevideo, um jogador uruguaio, nascido em Montevideo, que é volante chamado Roberto Brum. Rony, bom toque no meio, se é a tabela, Kleber, olha a chance do Santos! Preciso na cobertura do Maranhão. Pará ficou o cara, cara com o Douglas, linda a tabela, Kleber, Pará e a presença do Maranhão. Olha a chance do Santos! Olha a chance do Santos! GOOOOOOOL! É do Santos! Madson! Rony cruzou rápido, a defesa falhou! Madson de primeira! 1 para o Santos, 0 para o Guarani! Madson oportunista! Alex Escobar! Foi bem esperto o ataque do Santos, né? O Madson colocou logo a bola para a área e aí duas falhas na defesa do Guarani. Primeiro ali na primeira trave, que a bola passa pelo pé do zagueiro do Guarani e depois o vacilo do Maranhão, que acompanhava o Madson. Ou, aí está o erro, deveria ter acompanhado e não o fez. O Madson ficou de frente, bateu bem na bola, 1 a 0. 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. E aí é o portão, mas, o que dá para o lateraleiro! Obrigado.